As vezes nos encontramos em um beco sem saída, numa encruzilhada ou em um caminho que parece ir a lugar nenhum. A gente nunca sabe quando uma história vai se tornar inesquecível, até que ela se torne. Muito legal, a gente tem vindo morar aqui nessa casa. O que eu gostei foi da chacra. É, a casa é muito boa, o sítio é muito bom, eu acho que os meninos vão gostar, as pessoas vão gostar. E aí, tu conhece o lugar bom para pescar e meio, conhece? Menina, que será muito bom de peixe. Pega o peixe livre, né? Diz que pega. Vai pegar o peixe livre, tá bom? Vamos ver quem vai pegar o maior peixe. Como a gente gosta muito de pescar, né, e eu levei meu filho, foi meu esposo, meu cunhado Jean e minha cunhada Gelma. E aí, você vai pegar o peixe. E aí, você vai pegar o peixe livre. Ah, gente, vamos embora, a gente não pegou nada aqui. E quando a gente voltou, a gente passou do caminho, da entrada, e a gente andou, andou, e não achou o caminho. E aí não tinha mais pra onde ir, porque a gente estava completamente perdidos. Como assim você errou o caminho? Você disse que sabia qual que era o caminho. Meu Deus do céu! O que a gente faz agora? Chega! Já está anoitecendo, a gente precisa montar uma barraca, precisa montar um fogo. Todos nós erramos. E aí a gente vai pra casa. E aí o meu filho começou a agora sentir muita fome já, porque desde o domingo já fazia o que? Três dias, né, que ele estava com fome, e ele começou a pedir comida, a pedir comida sonhando. Tio, essa pizza pra mim? Quando a gente chegar em casa, a gente vai fazer uma pizza inteira. Só fazer um sete aqui. Nós ficamos ali de baixo, encolhida, e eu ficava todo o tempo assoprando, e pedia pro meu marido assoprar. E meu marido já estava sem força de tanto assoprar o fogo, e o fogo foi extinguindo, foi extinguindo. Aí eu dizia pra ele, assopra o fogo, assopra o fogo, porque eu tinha medo que uma onça viesse, né, e pegasse algum de nós e saísse arrastando. E ele dizia, eu não consigo mais assoprar, e eu gritava, assopra o fogo, assopra o fogo, e até que o fogo apagou. Gente, a gente precisa continuar. Tá caminhando. Bora fazer o culto antes de começar? Querido Deus, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, a te suplicar, Senhor, que o Senhor nos tire daqui. Já são três dias aqui, ó Pai, nessa manhã. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós já estamos muito cansados, sem forças, com fome, com sede, precisamos sair daqui. Pai, tira a gente daqui. Nós não estamos mais aguentando mais ficar aqui. Somente pelo Teu poder podemos sair daqui, Senhor. Nos tira daqui, por favor. Estamos Te suplicando e implorando. Por favor, Senhor, nos tira daqui. É o que eu Te peço, Senhor, no Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nada aqui. Alguma coisa aí? Vamos seguir. E aí senhor, o que vamos fazer? Nós vamos encerrar as buscas e vamos sair. Selva! Tava polêmica essa história. Já tinha até saído na Folha de São Paulo a história, né? E a notícia, o noticiário. E a igreja tava toda reunida, né? A igreja Adventista. Pararam de orar, fazendo o coração. Irmãos, como é de conhecimento nosso, há cinco dias nossa irmã Sebartiana e a família estão perdidas na selva. Infelizmente, o exército já parou. Não existe mais esperança para os homens. Mas, para o Senhor, temos a certeza que há esperança. Senhor, assim como o Senhor fizeste com o seu servo Elias, Pai, vem até nós, meu Deus. Nós estamos morrendo de fome, de sede, frio, Pai. Mas esteja conosco, por favor, Pai. Nos liberta e nos cheire daqui. Nós lhe imploramos e lhe suplicamos, Pai. Nos ajude. Amém. 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 Eu não quero mais, Senhor! Eu quero a minha filha! Eu quero a minha filha! Fala pro meu marido! Que não vai dar mais! Fala pra minha filha que eu vou apoiá-la! Que eu vou apoiá-la! Eu não tô mais aguentada! Calma! Não vai dar mais pra mim! A gente vai sair daqui! Calma! Fala pra eles! Calma! Eu vou apoiá-la! Calma! Calma! E aí eu disse pro meu marido! Me dá o facão! Ele disse pra onde tu vai! Eu digo, olha, fica aqui com meu filho! Fica aqui com meu filho! Que eu vou procurar alguma coisa! E aí eu saí! Em busca de... De alguma solução! Você vai! Sozinha já diria daqui! Vai! Ali chiam nunca vai... Agora eu vou arrependo... азon guy! Ais não quer tomar! Ais... E eu voltei correndo, voltei correndo e eu cheguei lá gritando, Ger, gente, um milagre aconteceu, ele disse, o que foi que aconteceu? Eu digo, eu achei o igarapé e eu trouxe essas frutas aqui, eu achei essas frutas aqui e dei para o meu filho, ele comeu bastante, aí depois de comer eu comi também. Eu sei que o Senhor nunca desiste dos seus filhos, o Pai, o Senhor nunca nos abandona, é por isso que neste momento, Pai, a gente lhe suplica que o Senhor não permita que ninguém abandone a gente, Pai, que não desista de nos procurar, meu Deus, por favor, nos liberta daqui, meu Pai, por favor. Aí, eu estava lá orando, né, comecei a orar, a falar com o Senhor, o Senhor me mostra um sinal, está acabando o dia, Senhor, hoje é um dia de milagres, faz um milagre na nossa vida, meu Deus. Quando eu estava lá orando, eu escutei. Aí a gente começou a gritar, né, a gente começou a gritar, quando a gente começou a gritar, aí a gente gritou e eles gritaram. Aí, nossa, aí a gente começou no encontro deles e eles vindo de lá para cá, aí a gente se encontrou, né, aí foi uma benção, né, a gente se abraçou. Então, a sensibilidade, né, e a comoção pública fez com que a gente fosse ao terreno, tentar também localizar esses cinco desaparecidos. A gente fez a seguinte tratativa, vamos colocar uma equipe em terra e vamos também pelo ar, com um helicóptero. Eu estava coordenando tudo, todo o trabalho operacional das equipes do Corpo de Bombeiros e estava diretamente também coordenando os trabalhos do helicóptero. Nem um passo daria um contágio. Então, se acabar o final do dia e estiver no meio da mata, dorme aonde estiver, acorda e dali para frente, só sai de lá de dentro com o seu. Assim foi feito, na época eu me lembro, eu fui o último a sair da mata, depois que todo mundo tinha sido, até a gente se emociona um pouquinho, todo mundo saiu, foi que a gente disse, agora está na minha vez de ir embora, né. Se um dia eu morrer nessa missão, está bem feito. Se um dia eu morrer nessa missão, está bem feito. Se um dia eu morrer nessa missão, está bem feito. Se um dia eu morrer nessa missão, está bem feito. Se um dia eu morrer nessa missão, está bem feito. Amém.